Gente, olha só essas imagens que nós vamos mostrar pra vocês, viu? Não é mentira, não. A PRF flagrou um caminhão com uma carga inclinada na BR-101. Não, não tá errada a sua televisão, não tá torta, não tá nada. É isso mesmo que vocês estão vendo. Luiz, tá aqui com a gente, vai trazer mais detalhes. É inacreditável. Como é que não virou ou chegou a virar? Traz informações pra gente aí, Luiz. Bom dia, Tiaguinho. Bom dia a todos que estão assistindo o SCC Meio Dia. Bom dia, é um prazer ter a sua audiência. Pois é, Imprudência é o nome disso, né? Esse caminhão carregado com caixas de verduras acabou sendo parado pela Polícia Rodoviária Federal na BR-101, na cidade de Barra Velha. E o destino dele seria a Grande Florianópolis. Em determinado momento, a PRF notou que esse caminhão estava inclinado com excesso de carga, foi até esse caminhão e fez a abordagem do mesmo. Na hora que ele conseguiu parar esse caminhão, o motorista saiu e ele falou que sabia dessa carga em excesso, sabia que estava inclinado, mas porque ele estava em baixa velocidade, achou que não teria nenhum problema. O caminhão e o motorista foram liberados logo após o excesso de carga ter sido passado pra outro caminhão e seguir o destino correto. Agora, imagina se essa caixa de verduras acaba caindo pela rodovia, pela BR-101, e um estrago que não poderia ter causado. Imprudência é o nome. Eu volto contigo, Thiago. Obrigado, Luiz. Olha, o mais inacreditável é o motorista ainda dizer que sabia, né? Não, tá tudo certo, eu sei, só tô devagar. Então, como se devagar não tivesse problema de acontecer um acidente maior, cair em cima de um carro, estaria no acostamento, enfim, é imprudência e irresponsabilidade. Luiz, obrigado, daqui a pouquinho você volta trazendo mais informações pra gente.